Eu sou de Curitiba, 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 parabéns, estamos aqui do Brasil, estamos contigo, nós estamos com Deus, estamos com tudo, você está com Deus, você está com Deus, você pode tirar uma foto? Ai meu Deus, peraí, quero bater uma foto, parabéns, Bolsonaro, obrigada em Curitiba, torcendo por você, sempre. Pessoal, só um pouquinho, o setor turístico, foi aluna, não foi aluna? Parou tudo, né, parou tudo, está retornando. Quem é que mandou fechar tudo, ficar em casa, aí primeiro vem de porquê, foi eu não, né? Não, Bolsonaro, com certeza. Só para deixar claro, destruição de emprego no Brasil, quem fez? É, não foi você não. Agora, pessoal, aproveita a oportunidade, vamos ter eleições municipais, tá? O pessoal não dá muita bola, muita ver para vereador ou prefeito, é importante se preocupar e votar bem. Ah, sim, com certeza. Porque o prefeito, porque, por exemplo, fechou tudo, se achar que ele fez certo, releja ele, achar que não, mude. Com certeza, exatamente. O teu prefeito fechou tudo? Não. O teu município não? Rio de Janeiro e Belo Horizonte acabou com a nossa cidade. Eu vou cair aí, a Rio de Janeiro. Aqui, prefeito, tirar foto. Bolsonaro, eu fui da Itália para você. Tenho um presente para você, é a quinta vez que eu venho, é muito importante para mim, para o Brasil e para você. Você tem uma vacina brasileira que já foi testada na Itália. Tenho aqui toda a documentação que gostaria de entregar para você. O pessoal, eu pego e entrego na saúde. É, mas eu já protocolei ao governo e ele disse que demora dez dias por chegar para você. Mas hoje a coisa mais importante é que o governo... Tudo que chegar por aí, tem que chegar a mim, eu não trabalho. Eu não consigo fazer nada, é muita coisa. Pode entregar para você hoje no governo? Olha, é praxe. Não passa nas minhas mãos. Primeiro passa a mão do pessoal, que pode ter coisa esquisita no meio do papel. Só isso, Mariano. Eu já falei para o senhor que eu não estou desconfiando do senhor. Estou obrigado a seguir o rito da segurança. É só isso. Poder tirar uma foto? Pode, eu vou mostrar. Segundo. Presidente, pode dar outra foto. Eu não vou gravar com ninguém na foto. Posso tirar só uma fotinha aqui? Aqui, olha aqui. Olha aqui. Aí, aí, olha. Seu instrutor na área de estádio aqui, olha. Tirei, tirei. Obrigada, obrigada. Seu instrutor. É uma honra. Não merece. Olha aqui, olha. Ai, que legal. Olha os três. Caralho, isso é bonito. Uma honra. Vamos passar para o dia inteiro. Aí. Sete, oito. Eu sou pecadinho de setenta e sete. É, setenta e sete. Eu sou pecadinho de setenta e sete. Sete e sete também estava lá? Eu sou o instrutor da área de estádio. Sete, 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 oito. Então, não estava lá. É, é. Aí, pai. Vi, 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 vi. Estádio completo, 92 anos. Vi, vi, vi esse aluno. Vi esse aluno candidato na pista de corda. Parabéns, Deus abençoe. Presente, a foto, presidente, aqui. A foto, presidente. Lógico, Santa Catarina. Valeu, presidente. Eu queria ter uma foto, presidente. Presidente, aniversário da minha cidade hoje, na Goianinha, Rio Grande do Sul. Não vou cumprimentar nem nada. Não vou gravar vídeo, porque vão usar nas eleições agora. Eu vou ter a dor de cabeça. Só isso. Mais uma vez. Cadê o que está de novo? Eu troco o presidente. São José do Tom. Cadê o Nicolas? Não tirou foto não, Nicolas? Tudo bom? Quer tirar foto? Vire que eu tirou foto. É da escola? É, da escola. Sai daqui, vou levar ela para a escola. Muito obrigada. Aqui, Nicolas. Aqui, Nicolas. Fica bem. Tira outra. Ah, isso, isso. É muito importante. Vendeu? Vai lá para o filho, senão você não vai tirar foto. Só ele tem que ir. Olha só. Essa é a história da segunda onda. É verdade ou não? Olha lá. Ela vai destruir economia de vez. Eu não vou tirar foto. Obrigado Obrigada Obrigada Valeu 19 horas Tem live sobre política Oi Quinta-feira Meu filho tomou café contigo O pessoal da Caixa Eu disse que eu queria ver o Bolsonaro Não pode Obrigada Oi de novo Fogo na área Fogo na área Presidente Vamo lá Presidente, eu sou policial penal do Espírito Santo Manda um abraço para o Capixabas lá Pode não? Beleza Não não, sem problema Perfeito, é que eu sou de Espírito Santo, é difícil vim Eu estive lá com o pessoal Profissão formatora da PRF, falei sobre a questão dos concursos, ok? Presidente, eu estou deixando o cartinho Tira uma foto aqui Tira, tira A foto não? Meu Deus Deixa eu colocar aqui Entra você aqui, entra aqui Muito simpático Muito simpático E bonito Nosso querido presidente do Brasil Escolhido por Deus Sucesso presidente Sucesso 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 Tchau Tchau